Meu povo, hoje é dia de vlog, é dia feliz. É, meu povo, a gente trouxe vocês pra tomar um cafezinho aqui na beira do Rio. Você não escutou mal, não, viu? Um cafezinho na beira do Rio. E nós não estamos no Brasil ainda, estamos aqui na Argentina. Pra quem não conhece, Rosário fica nas beiras do Rio Paraná e aqui a gente tá, né? E aí, meu povo, como é que vocês estão? Só o filé negado. Michel Alexandre e Tutanil, nós somos o Luiz, por aí. E hoje, meu povo, a gente veio aqui pra uma cafeteria, um bar na beira do Rio Paraná, aqui na Argentina. É, meu povo, vocês sabem que a gente adora catar, né? Buscar uns lugares assim, bonitos, charmosos. E tem uma vista bacana, que também tem um de comer bom, né? Que é necessário pra estar trazendo aqui pro canal e mostrar pra vocês. E hoje, esse achado foi da Michel. Michel achou, deu uma olhadinha rapidamente. A gente, vamos aqui, que pode ser interessante. Então, vamos conhecer um pouquinho desse ambiente muito legalzinho, muito interessante. Daqui a pouco a gente vai tomar um café e conversar mais com vocês. Tchau, tchau. 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 trabalhar isso realmente começar falou é um costume muito grande né a gente não tem tanto esse curso mas volta e meia a gente vem vem tomar um café a gente gosta de sair e é muito bom isso é maravilhoso agora algo interessante que a missão de falou e ao talvez alguém tenha estranhado a lixandre michelle um bar então aí é lugar para ir beber também aqui na argentina não confundir se referir a bar geralmente chama-se bares onde você vai tomar um café lógico pode ter bebida alcoólica também mas geralmente se trata de um lugar é uma cafeteria é uma padaria um café panaderia isso meu povo já aconteceu várias vezes não foi só não não tô mentindo daí a gente sair com o roteiro pronto de vídeo tinha olhado no lugar tudo maravilhoso pra gravar chegando lá quem disse que a gente conseguiu gravar verdade lotado muita gente café lotado a gente não conseguia ter um dia que a gente até entrou e comeu e saiu e outra coisa não precisa ficar com medo não tem muito lugar bonito com valores bem acessíveis vai mostrar tudo que a gente vai gastar gente só em ver e a gente vai confessar tudo o que a gente vai passar Amém. 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 Chegou aqui no nosso café realidade, né? Até tirar o óculos aqui pra gente falar algo de realidade pra vocês estarem preparados. Tudo acontece. Tudo acontece. Vamos lá. Uma das coisas que a gente tem que falar pra vocês. A gente está na beira do rio. O que é que acontece? O que é que tem na beira do rio? O cheiro de beira de rio. Fato. Não vão esperando que o aroma... Mas existe esse cheirinho de beira de rio que todo mundo já conhece. Não incomoda. Nada forte que incomode não. Tudo muito tranquilo. Agora o interessante foi, quando chegou o café, os besourinhos de rio deram um tibunga aqui no meu café já. Deram a tainha, né? Deram a tainha. Mas a gente já tirou, já está tudo certo. Vamos provar aqui o café desse é bom. Foi muito engraçado porque foi assim que chegou e se jogou. Pra desfrutar um pouquinho aqui desse... Gostei do café. O café é muito bom, o café é forte. Eu particularmente gostei bastante do café já. Gostei do café. É uma coisa que a gente tem observado. A gente tem ainda muitos cafés por aqui. E graças a Deus, né? Uma coisa que tem nos agradado muito. Olha o mosquitinho. Outro mosquitinho aqui. Deu pra tomar banho de novo. É o café. É. O café geralmente é muito saboroso. Gostei desse aqui também. O que eu achei interessante, meu povo, que a tostada que a gente... Sempre quando a gente pega a tostada, né? Vem um cremezinho de queijo e vem uma mermeladazinha, né? A geleia, né? Esse daqui veio, né? Também o cremezinho. Veio também a geleia. Só que aqui veio outra... Acho que outra geleiazinha, né? Um docezinho de fruta interessante. Interessante. Um, um combi, né? O meu povo, a conta chegou e já pagamos, né? Vamos falar um pouquinho da nossa experiência aqui. Vamos lá. Valeu a pena, Alexandre e Michele. Gostei demais, porque meu povo é um ambiente muito bonito, né? Vocês puderam ver um pouquinho do que a gente mostrou. Gostei também da atenção, a questão do atendimento, né? A gente foi bem atendido. E... Comida. Pronto, vamos lá pra plá comida. Plá comida. Comida, meu povo, sendo muito sério. Café. Café é muito bom. Gostei do café, né? Forte do jeito que eu gosto. Muito bom café. Medialunas. Veio as medialunas. Vieram salgadas, né? Não vieram as doces que a gente pediu, mas... Muito doces. Foi uma grata surpresa. Tava muito boa. Bem amanteigadas, né? Eu gostei demais. Fazia tempo que a gente não comia, né? Fazia tempo. Tostadas. Pronto. Aí que veio o bagado, meu povo. Exatamente. As tostadas... Estavam ok, né? A tostada em si. O pão estava assim ok. Mas... O que que aconteceu? O creme de queijo, a... A mermelada, né? A geleia e o outro... A outra geleiazinha, né? Vieram duas. Vieram meio que sem gosto, né? Pra mim. Pelo menos pra mim não... Não tinha gosto em nada. Nada, nada, nada. Um pouquinho a desejar. Pelo menos na questão do sabor das... Das geleias. Das geleias. Do queijo do creme. Exato. E foi uma surpresa porque meu povo é certeiro você pedir isso. Isso é uma boa experiência porque geralmente é muito bom. Tanto porque o cremezinho como a mermelada. Valores. Foi barato. Desculpa. Tudo meu povo. Vejo a gente comemos aqui. Enchemos o bucho. Tudo deu dois mil e quarenta pesos. Vou deixar aqui o valor. Desculpa. Vou deixar aqui o valor pra vocês verem quanto é que saiu em real. Pra vocês terem noção de como é barato hoje atualmente, né? Com o câmbio. Tá bem vantajoso. Quem vinha turista no povo. Se joga. Se joga que tá muito bom o valor. Exato meu povo. E a gente sempre lembra de você não esquecer de deixar a gorjeta. A propina. Esquece não. Pra pessoa que te atender meu povo é importante fazer isso. Tá certo? Então não esquece de lascar o teu Dei Valor se tu gostou desse videozinho. Mais um lugarzinho que a gente te mostrou aqui de Rosário. Aqui fica em Rosário meu povo. Pertinho de Buenos Aires. Vale super a pena passear, curtir. O Nômade por aqui a pouco tempo. Vai sair os vídeos dele. Muito massa. Estamos na expectativa. Na expectativa. Porque são os mestres de edição de vídeo e criatividade. Meus dois. Então lasca o teu Dei Valor. Segue a gente nas nossas redes sociais. Uma arroba lisos por aí. Sempre a gente tá trazendo novidade aqui pra vocês. Sexta-feira dia de live. Eu, Michele do Tano Caramelo. Sensação. Tirando todas as suas dúvidas sobre Argentina. E meu povo. Tá chegando o lançamento da nossa loja do Liso por aí. Em breve vai tá o nome da loja. A loja. Vai ter vídeo. A gente falando tudo sobre a nossa lojinha. Exatamente. E a rocha. Pra chegar bem pertinho de vocês com a arbuza do Liso por aí. Exatamente. Valeu meu povo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.